Olá, Fansport! A Premier League já tem traçado um plano de ação para retomar a atual temporada e este plano, de acordo com o jornal The Times, seria apresentado para os clubes já na próxima sexta-feira numa reunião que vai acontecer entre a Premier League e as 20 equipes. Esse plano já tem até um nome, é o Project Restart, projeto recomeço que visa retomar a Premier League no dia 8 de junho com portões fechados em estádios pré-aprovados. Essa questão dos estádios ainda não está clara, porque deixa em aberto a possibilidade das partidas serem disputadas em campos neutros ou em um campo neutro. Então isso ainda precisa de maiores esclarecimentos, esclarecimentos mais oficiais da Premier League e dos clubes quando tudo isso for acertado. Uma outra mudança, e essa sim deve acontecer, no número de substituições, 5 por partida ao invés de 3. Só que isso não vai impactar na dinâmica do jogo, porque essas duas substituições extras que os clubes vão ter direito, elas têm que acontecer no intervalo dos jogos. Então por que esse aumento no número de substituições? Pensando, claro, na integridade física dos atletas. Existe uma preocupação com o lado físico, com lesões, pelo tempo que os jogadores ficaram parados. É claro, eles continuam trabalhando nas suas casas, mas não com a mesma intensidade, não é da mesma forma e eles não vão ter uma pré-temporada tão grande antes do recomeço da Premier League. Então pensando na questão de lesões, eles devem aumentar o número de substituições. Aliás, quando que esses treinamentos seriam retomados? Dia 18 de maio. Então de 18 de maio a 7 de junho seria o período que os clubes teriam para preparar os seus times, preparar os seus atletas para a volta da Premier League, um período de 3 semanas. E daí dia 8 de junho a gente teria o retorno da Premier League, claro, se tudo desse certo. 92 partidas então seriam disputadas até o dia 27 de julho. Então menos de dois meses para a Premier League ser encerrada, para essa atual temporada ser concluída. Nesse período a gente também tem que encaixar sete jogos da Copa da Inglaterra, que ainda não terminou e ela precisa também ser concluída. Aí se tudo der certo, 27 de julho acabou a Premier League, os jogadores têm uma semana de férias e aí no comecinho de agosto eles já se reapresentam para a próxima pré-temporada, pensando já na próxima temporada. Mas a gente tem que prestar atenção num detalhe, né? Porque a UEFA, ela deve encerrar os seus campeonatos, usar o mês de agosto para fazer isso, para concluir Champions League e Europa League. Então caso algum clube inglês esteja envolvido nessas competições ainda, aí o calendário desse clube inglês também vai ter que ser ajustado. Bom, a gente está falando aqui de muitas possibilidades, né? E eles também trabalham com uma data, caso as coisas não deem tão certo assim, uma data para a próxima temporada. Então uma data limite seria dia 12 de setembro. Isso se, claro, a Premier League não conseguir cumprir com seu cronograma inicial, porque eles não querem começar a próxima temporada em setembro, porque isso acabaria afetando as outras competições, a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra. Elas teriam que ser enxugadas e eles não querem ter que tomar esse tipo de providência. Claro que a gente está falando aqui de planos, de datas, mas tudo isso precisa da aprovação do governo britânico e das autoridades de saúde. Inclusive nessa semana o governo, ele deve ter mais reuniões com autoridades esportivas aqui. E aí a gente não fala só do futebol, a gente fala dos outros esportes na Inglaterra, pensando na volta do esporte de forma competitiva. Mas também, de acordo com o The Times, o governo se mostra mais aberto à possibilidade do futebol ser retomado e de outros esportes serem retomados para ajudar na autoestima, no ânimo do torcedor e da população britânica, né? Porque é parte muito importante da cultura daqui, do dia a dia das pessoas. Então pode ajudar também na saúde mental de todo mundo, poder ter acesso, mesmo que só pela televisão, a esportes, aos esportes que gostam, né? Então, mas também a gente tem que destacar que o isolamento social aqui no Reino Unido foi estabelecido até o dia 7 de maio e essa data vai ser revista nos próximos dias, né? Então existe uma possibilidade desse isolamento social ainda ser prorrogado. Inclusive, nessa segunda-feira, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que ainda é muito cedo para a gente falar sobre planos de relaxamento das medidas de distanciamento social, porque ele realmente, de acordo com... Nas palavras do primeiro-ministro britânico, né? Ele não quer jogar fora os esforços da população que tem ficado em casa. Então ele quer evitar um segundo pico de coronavírus, porque, na opinião dele, isso sim seria desastroso socialmente e também para a economia do país. Então a gente ainda tem que aguardar mais desdobramentos, mais pronunciamentos também. Tudo isso é uma reportagem publicada para o The Times, mas nada de forma oficial. Então a gente ainda tem que aguardar a aprovação do governo e a posição da Premier League sobre o retorno do campeonato inglês desta temporada, a conclusão desta temporada. Obrigada!